E a gente segue falando da data porque já começou em Chapecó o seminário Tecendo Inclusão. É um evento para promover a troca de experiências e conhecimentos sobre o transtorno do espectro autista. A iniciativa reúne mais de mil inscritos, entre profissionais da saúde, educação, assistência social, além de familiares. O objetivo é trazer conhecimento sobre as potencialidades dos autistas. Para entender os sintomas, aquilo que norteia todas as questões relacionadas ao autismo e para que isso seja utilizado no dia a dia, seja na comunidade, na escola, na família. Uma das primeiras palestras do ciclo foi da Josiane Bonato, mãe do Fernando Murilo Bonato. Ele é autista não verbal, ou seja, não se comunica através da fala, mas encontra na escrita uma maneira de se expressar. O meu filho, ele produz textos, ele produz textos diários, ele tem textos que ele coloca no Instagram, ele tem textos que ele transforma em livros, ele tem quatro livros publicados. E o mais interessante dessa história maluca, eu diria uma história maluca, é que ele faz os textos através de ditados. Mas como assim se ele não é falante? Ele tem a praxia severa de fala, então a comunicação dele é muito limitante. Por isso que nós falamos que ele é não falante. Grande parte dos profissionais aqui reunidos são da área da educação. E esse seminário vem justamente de encontro ao que eles buscam, alternativas para melhorar a comunicação e a compreensão com os alunos autistas. Até porque cada um deles é único. São vários casos que acontecem que a gente realmente demora para aprender com eles como trabalhar, como lidar com eles, o que eles esperam da gente. Que é isso que a gente busca aqui. Somente em Chapecó, são mais de 250 alunos com TEA, incluídos na rede estadual de ensino. Por isso, a importância de qualificar os profissionais para lidar com os desafios diários. Na sala de aula, a gente tem turmas que variam de 25, 35 alunos. Logo, como cada aluno com autismo é um aluno individual, a gente precisa trabalhá-los na sua individualidade. Nesse processo, dentro da sala de aula, em alguns momentos a gente sente, eu não diria dificuldade, a gente sente desafios a serem superados para que a gente possa qualificar essa aprendizagem. Obrigado. Obrigado.